Decisão de? Quem é? Quem sabe? Manicure, academia, barbearia. É hoje que eu acabo com o Brasil de uma vez, é hoje que eu acabo com o Brasil de uma vez. Cabelo ok, maquiagem ok, corpinho tá ok, liberei tá ok. Espere o resultado do decreto em um mês, farei o tal trabalho que o regime ainda não fez. É hoje que eu acabo com o Brasil de uma vez, depois é só jogar a culpa no vírus chinês.